O que aconteceu em Mariana não foi um acidente. Foi o resultado calculado de um projeto que explora a qualquer custo o nosso planeta. Mariana foi o custo. Mais um. Por que um projeto de desenvolvimento tem licença para passar por cima dos nossos rios, das nossas terras e das nossas florestas? Desenvolvimento para quem, se estamos perdendo nossos meios de sobrevivência? Esse foi um dos dez maiores desastres ambientais do mundo. E até hoje, nenhuma reparação. Nenhuma resposta. Agora só restou essa lama, que mata tudo por onde passa. Com a usina Belo Monte não foi diferente. A obra já destruiu por completo a forma como o rio e toda a vida local se organizavam. Mais de 26 espécies de peixes estão ameaçadas. A diminuição do volume da água pode prejudicar, em definitivo, a rica biodiversidade da região do Xinguimu. Estão destruindo nossa maior riqueza sem considerar nossas raízes, nosso conhecimento. Estão nos expulsando da nossa terra e destruindo nossos modos de existência. Chega de sermos obrigados a oferecer comida com veneno para nossos filhos e filhas. O agro é morte. A indústria do agrotóxico e o latifúndio precisam ser derrotados no Brasil. O PL do veneno trata-se de envenenar a mesa, o prato que come cada brasileiro. Mas a terra é sábia e está se vingando de todos os ataques. O aquecimento global, as crescentes inundações pelo mundo, que afetam populações pobres e fragilizadas, são um recado evidente de que não é mais possível seguir desta forma. Sônia Guajajar está em campanha com Guilherme Boulos para dar um basta a esse modo predatório de desenvolvimento. E entre suas principais propostas estão Demarcação e regularização imediata de todas as terras indígenas, quilombolas e das populações tradicionais. Reforma agrária popular e agroecológica. Democracia e justiça no acesso à terra. Desmatamento zero. Manejo e restauração das florestas com espécies nativas. Transição energética e produtiva com o objetivo de superar o uso de combustíveis fósseis. Os povos indígenas nunca trataram a terra como um recurso a ser explorado infinitamente. Esses povos e seus ancestrais são feitos da terra, dos nossos rios, das nossas florestas, e sabem bem que existem outros modos de vida possíveis. Onde é possível conviver com os outros seres da terra. Em aliança. As demarcações das terras indígenas e quilombolas não podem ser interrompidas. Nós finalmente vamos tirá-las do papel. Embora sendo povos originários desse país, ainda somos muito invisíveis. Todas as outras políticas públicas, elas só vêm a partir da garantia do território. Sem o território, não tem como existir povos indígenas. Nossos territórios não podem ser utilizados como moeda de troca para conter a crise econômica do país. E para nós não tem outro jeito, né? A solução está na demarcação, na proteção e na gestão dos nossos territórios. É possível que um dia deixemos de cantar a esperança para cantar a vitória. Vamos fazer uma reforma agrária popular e agroecológica para garantir democracia e justiça no acesso à terra. Quem nos alimenta, na maioria, é a agricultura familiar, que tem uma relação de respeito com os ciclos da terra. Chegou a hora de convocar-nos aqueles e aquelas que são especialistas na vida. Que entendem a importância da nossa biodiversidade. Que sabem que a terra está viva, assim como nós. Vamos fazer isso em aliança com nossos rios e florestas. Com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Mas também com tecnologia, aberta e democrática. Que possa ser usada pelos povos tradicionais na construção de outro modelo energético. Uma outra forma de construir riqueza para todos. Já sabemos há mais de 500 anos que outros mundos são possíveis. E estamos resistindo à política de destruição e morte. Não se trata de voltar ao passado. Mas de afirmarmos o único futuro possível.